A Palavra de Deus A Ti, ó Senhor Através da Tua Palavra É que existe o amor Deus fez o céu e a terra Fez mar e o céu e verão Fez astros no céu brilhar Eclarei a imensidão Fez astros no céu brilhar Eclarei a imensidão Quem crê no poder de Deus Pois nada tem a temer O homem nasceu pequeno Deus fez o homem crescer Crescer na sabedoria Pra um dia eu vou me vencer Ter abundância e vitória E a Deus agradecer Ter abundância e vitória E a Deus agradecer Graças a Deus pela vida E a Ti, Jesus amado Por eu ter nascido de novo Em três nomes eu ser batizado Jesus me tirou das trevas Jesus perdoou Jesus perdoou meus pecados Jesus que me libertou Aleluia, Senhor, obrigado Jesus que me libertou Aleluia, Senhor, obrigado Amém 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 Obrigado.